Suponhamos que acabei de ganhar um concurso e vão oferecer-me um automóvel novo. E o concessionário, como vai oferecer, primeiro vai selecionar aleatoriamente o tipo de motor. Então, o motor, existem duas variedades diferentes. Motor. Ou é um motor de 4 cilindros, 4 cilindros, ou é um motor de 6 cilindros. E o concessionário vai literalmente a tirar uma moeda ao ar para decidir se fico com o motor de 4 cilindros ou o motor de 6 cilindros. Depois, vão escolher a cor. E existem quatro cores diferentes para este automóvel. Vou escrever a palavra cor numa cor neutra. Pode ser este amarelo. Então, podemos ter um automóvel vermelho. Vermelho. Podemos ter um automóvel azul. Podemos ter um automóvel laranja. Ou podemos ter um automóvel branco. Automóvel branco. E mais uma vez vai ser uma escolha aleatória. Vão escrever vermelho, azul, laranja, branco em pequenas tiras de papel, colocar num saco e tirar apenas um deles. Então, todas estas cores são igualmente prováveis. Sabendo isto, que vão atirar uma moeda ao ar para escolher o motor e que todas estas cores estão num saco para uma delas ser escolhida, quer pensar na probabilidade de vir a ter um carro branco de 6 cilindros. Então, a probabilidade de ter um carro branco de 6 cilindros é esta situação aqui. Então, parem o vídeo e pensem sobre isto. Bom, uma forma de pensar nisto é quais são os resultados igualmente prováveis, isto é, quantos são os casos possíveis. E desses, quantos correspondem a automóvel branco com 6 cilindros? Primeiro, podemos pensar sobre a decisão do motor. Ou temos um motor de 4 cilindros. Então, a primeira decisão é o motor. Podemos ver isto desta forma. Ou temos um motor de 4 cilindros. Ou temos um motor de 6 cilindros. E agora, as 4 possíveis cores. Podemos ter um motor de 4 cilindros. E podemos ter vermelho, azul, laranja ou branco. Vou usar as iniciais das cores. V para vermelho, A para azul, L para laranja e B para branco. Se tivermos um motor de 6 cilindros, mais uma vez, também podemos ter vermelho, azul... Acho que já estão a ver onde é que isto vai ter. Laranja ou branco. Então, quantos resultados possíveis existem? Bom, podemos apenas contar. Podemos contar as folhas, por assim dizer, deste diagrama em árvore. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 resultados, 8 casos possíveis. E isto faz sentido, porque temos 2 possibilidades de motores vezes 4 cores possíveis. Vemos isso aqui. Um grupo de 4, 2 grupos de 4. Este resultado aqui é um automóvel azul de 4 cilindros. E este resultado aqui é um automóvel laranja de 6 cilindros. Então, existem 8 resultados igualmente possíveis. E que resultado corresponde ao que nós desejamos, este aqui, o automóvel branco de 6 cilindros? Bem, é este aqui. É um de 8 casos igualmente possíveis. Então, temos uma probabilidade de 1 oitavo. Mas esta não é a única forma que existe de desenhar o diagrama em árvore. Podíamos ter pensado primeiro sobre a cor. Então, podíamos ter dito assim. Ou o carro é vermelho, ou o carro é azul, laranja ou branco. E depois, para cada uma destas cores, vamos ter a possibilidade de um motor de 4 cilindros ou um motor de 6 cilindros. Então, será 4 ou 6, ou 4 ou 6, ou 4 ou 6. Isto é outra forma de desenhar o diagrama em árvore para apresentar todos os resultados, todos os casos possíveis. Então, que resultado é este aqui? Isto é um automóvel vermelho de 6 cilindros. E isto é um automóvel azul de 4 cilindros. Qual é que é aquele que gostamos mais, do qual queremos calcular a probabilidade? Automóvel branco de 6 cilindros. É este aqui. Mais uma vez, podem ver que temos 8 resultados igualmente possíveis. Isto acontece porque temos 4 cores possíveis. E para cada uma destas 4 cores, temos 2 motores diferentes.